Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo! Eu vou deixar agora o Capitano Fla, meu amigo, grande músico, falar pra vocês aí, mostrar pra vocês a surpresa que eu guardei pra hoje, pro dia do jogo do Flamengo. E não se esqueçam de se inscrever no canal do Capitano, se inscrevam aqui também, acionem a notificação. Agora com vocês, o Capitano Fla com essa surpresa especial. Fala nação, isso aqui é Flamengo, e a música é do homem rapaziada, do meu amigo Gabriel, o paparazzo rubro-negro. Vamos lá de rap na versão Flamengo. Eu sou Flamengo, eu sou Flamengo, eu sou feliz. Maior desse país, eu sou Flamengo, eu sou rumro-negro, eu sou raiz. Maior desse país, eu sou Flamengo, eu sou flamengo, eu sou feliz. Maior desse país, eu sou Flamengo, eu sou um rumro-negro, eu sou raiz. Maior desse país. Mengo, 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 mengo. Tá bacana rapaziada, agora vamos botar pra nossa realidade o ritmo da arquibancada. Quem sabe um dia, né? Essa música vai pra arquibancada, a gente precisa. Eu sou Flamengo, eu sou Flamengo, eu sou feliz. Maior desse país, eu sou flamengo, eu sou rumro-negro e raiz. Maior desse país. Mengo, 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 mengo. É isso aí, pessoal. Aproveita e se inscreve no canal. Tamo junto, Papa. Valeu. Saudações rumro-negras a todos. Valeu, Capitano. Muito obrigado. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se Deus quiser, essa Copa do Brasil é nossa. Sul-Americana também. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal do Capitano Fla. Se inscrever aqui no canal também, acionar a notificação. Conheçam aí na descrição as rifas do Paparazzo Rubro Negro. Ajude o Paparazzo Rubro Negro a viajar. Ajude também a fazer toda a cobertura. É a forma que a gente encontrou de dar a possibilidade de vocês ajudarem o canal. E também de vocês poderem ter grandes oportunidades como pessoal of Rio, de vir para o Rio de Janeiro com tudo pago. Inclusive tem surpresa para vocês em breve. Vou mostrar para vocês nas próximas lives e nos próximos vídeos. Valeu, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E aí